É isso aí galerinha, já passamos aqui no Samuel, o carrão já tá no grau E lá vamos nós aí pra São Paulo, capital da fumaça Aí ó, Samuel já deu um grau nas cantoneiras Joguei um pretinho nas cantoneiras, tá vendo? Pra ficar bem cuidadinho, tava muito enferrujado Aí Samuel já deu o grau E as rodinhas, ficou da hora ou não Samuel? Ficou show de bola É, tem de vídeo opiniões, mas Parte, né, eu acho que foi 70% aí, agradou E as que não agradaram também, eu respeito a tua opinião, né Como cada um falou ali, obrigado por cada um interagir ali Eu agradeço muito aí, né, Família 262 Como eu já falei, a gente faz pra agradar a todos Mas infelizmente a gente nunca vai conseguir agradar a todos E eu faço pra me agradar também Eu achei legal, achei uma coisa diferente, né Como eu já falei lá, muita gente viu também, muito comentário bacana Dando várias opiniões É isso aí que a gente quer Trazer opiniões diferentes, trazer alegria O intuito de tudo isso que eu falei pro Samuel Não foi? É trazer alegria Com essa galera nova, tendência Eu acho que é isso aí O branco ficou muito top De noite, de dia, assim, ó Ele dá um charme bem legal Né, Samuel? E a gente tem várias opções também Eu tava falando pro Samuel ali A gente viu o comentário ontem também Eu tinha falado pro Samuel Ali eu posso usar uma capinha preta Tá diferenciada, né? Que vai ficar combinado Ali eu posso usar uma capinha cromada E aí a gente vai mudar E eu sei que vocês querem a preta também Depois eu não pedi esse cara aqui pra pintar de preta Você tem um preto bacana ali? Tem Depois a gente vai fazer pra vocês pretos também Que já tem as de ferro aí É facinho, eu tenho aqui Bom dia Pela manhã até a tarde O Samuel pinta pra nós E eu vou fazer o gosto de vocês também Não vou colocar preta Vamos fazer tendência O negócio é fazer alegria Agora deixa o Carlinhos ir embora pra São Paulo Né, Samuel? Eu tenho que trabalhar pra pagar as coisas Fala, galera Bora rochar aí Hã? Boa tarde Olha lá o coraçãozinho dele Ela tá disparado, tadinho Hã? Esse momento agora é o momento mais triste, né? E triste e feliz pro chofer, viu? É um momento triste e feliz pro chofer, né? O chofer tá feliz porque já vai trabalhar Já vai viajar E a nega velha já tá montando a Montando a Os trap mijados Demorou muito pra lavar? Deu trabalho? Uma semana, viu? Lavando roupa Uma semana lavando roupa, Cristal Agora tá tudo cheirosinha, tá? Tá cheirosinha Daqui uns dias seu marido traz de novo aí O dinheirinho do pão de cada dia E mais trap mijado pra lavar Essa é a vida de uma Cristal, né? Não é só pra Hã? Cristal não é só aquela que anda do lado do motorista do caminho, não Cristal é aquela que Que apoia Cristal é aquela que tá em casa também Cuidando das coisas Dos objetivos, né galera? E aí, tem mais roupa aí? Deixa eu ver se tá passadinha mesmo Olha Mostra pra galera aí Se tá tudo passadinha, bonitinha Claro que tá passadinha Eu lembro, sabe de quem disse aí? De quem que eu lembro? Sua mãe É? Eu lembro da minha veinha, tadinha Dona Sônia Que bom que você tá cuidando de mim A hora que eu tiver A galera quiser comigo Ó, o boné vai tá 60 reais E a camisa 50 reais Quem quiser comigo Eu vou ainda ter disponível mais aí Ó, na cor cinza Alguns no preto As camisas também tá indo, amor? Tá Você tá pondo? Tem as camisas também, bastante Tá pondo a medida G? Hã? Bastante G? 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 D? Então tá Então é isso aí Vai arrumando aí Que já já vou dar partida no cargueiro Bom dia, bom dia Bom dia Acabamos de acordar aí, viu? É, você tá doido Bora arrumar o berço Saí de Itauna ontem A tardezinha Não deu tempo de De gravar pra vocês ontem Porque ficou a noite E aí vim rodando a final de dias Tô indo pra São Paulo Tô indo ali pra CEA GESP Né? Tenho um compromisso lá hoje Com o pessoal Com a equipe Mercedes-Benz Um jornalista lá Né? Eles me contrataram aí Pra essa data de hoje Que é dia 10 Pra mim lá no CEA Gravar com eles, né? Com o caminhão Eu não sei o que eles querem gravar lá Mas tô indo pra lá Pra fazer essa gravação Né? Eles me contrataram pra isso E aí vim ontem à noite Não deu tempo de colocar o vídeo Pra vocês lá De mandar pro editor A gente fica com saudade Da família, né? É, a gente Na hora de sair Pra viajar, né? A gente fica Dividido, né? Entre família A estrada Mas Né? Como Nem só de pão Como nem só De amor Vive o homem, né? E nada cai do céu Temos que correr atrás Então bora Correr atrás Do nosso sonho Né, galera? E é isso aí E a gente gosta Da estrada também Eu tenho a estrada Como, né? Uma diversão também Né? É sério A gente Tem o dever de ir Né? Que a gente tem Nosso compromisso Mas a gente passa Uns dias com a família A gente fica Hora de sair Meio divididão O João fica triste A Cristal Minha mãe Mas vambora Tem vocês aqui Com a outra família Agora pra Tá aí todo dia Batendo aquele papo Olha aí, galerinha A chuvinha caiu A noite inteira Deixa eu abrir Pra fechar As cortinas aqui Aí, ó Toma aqui no Batistela Aí, ó Ai, Deus Tomar um cafezinho Agora E arrochar Acabei de pegar Uns chocolatezinhos Aí Vou pegar um chocolatezinho Quente Da hora, né? Embora botar Botando É, peguei o cafezinho Quente O chocolate, galera E vambora Essas paradas de ônibus Aí Aqui é bom pra dormir Porque Paro pra dormir aí, ó É mais seguro, né? Mas Tudo muito Olha, você vê, ó Começa de manhã cedo O motorista de caminhão Já tomou Um chocolatezinho Quente desse aqui Nove pila Entendeu? Olha como é que fica No brilho o caminhão Choveu, choveu, choveu Como é que ajuda A verificação, tá vendo? Aí as rodinhas branquinhas Choveu, choveu, choveu E tá aí Bora acelerar Capital da fumaça É isso aí, ó Quem mora aqui, meu amigo Todos os dias Passar por isso aí Não é fácil, não É congestionamento É trânsito Dá mais agora chovendo, né? Começou a chover O trânsito piora mais ainda Muito tumulto aí Tem quase uma hora Que eu tô Esperando pra Poder pegar aqui A Pedacinho da Dutra E a Marginal aí, né? Ah, você tá doido É isso aí, galerinha Chegando aí No meu amigo Júlio Charada Truque Hoje tá lotado aí também Como sempre Aqui é meio apertado Parece que ele mudou A fachada da loja Ficou bonito Olha os caminhões lindos aí Já tá aí, ó A equipe já tá agarradinha Já Olha lá, ó A bolsa deu uma entortadazinha E quebrou os quatro parafusos aí, né, meu queridão? Sim Vamos trocar eles aí É isso aí Tá o pessoal aí, ó Já tá aí a galera da Bahia também Olha lá o chofezão moral de Toca De Toca Ninja E aí tá todo mundo aí E o pessoal tá aí com as Scania também aí, ó Cadê o Júlio? É isso aí, vamos lá É família 262 Acabei de colocar também aqui, ó No Charada Truque aqui, ó As Black, né? As capinhas Black Passaram o Pratinho Tem muita chuva pegando a estrada Aí, ó Coloquei as Black também E vai ter mudanças de plano, galera Vai permanecer as Black E a Origin vai ser para um outro projeto Vou deixar as Laranjinha Que o Tozinho mandou para mim Para um outro projeto Talvez ao contrário, né? As Rodas Preta Com as Laranjas Que depois eu vou colocar as Rodas Pretas Que muitos pedem também Vocês do canal Que acompanham Gostam também de ver E o negócio é fazer tendência, né? Ficou da hora Nos pletinhos aí Ficou ou não ficou, Chafer? Ficou de bola É? A nave do homem ali, ó Chafer tá com frio, né? Bora que bora O pessoal já tá trocando ali, ó Porque quando a gente levantou o carro O caminhão Colocou os calços E aí acabou quebrando a Os parafusos tá quebrando direto Aí já tá fazendo a outra adaptação ali Pessoal de charada aí também É top E é isso Galera da É visar, é? Visar transporte Aí, ó Edição comemorativa Um abraço Como é que a gente chama lá? Como é que é seu irmão? Diegão? Um abraço pro Diegão lá Pra galera Alcino Alcino, é? Um abraço pra toda a galerinha lá Pra seus irmãos lá Caminhãozada top Caminhão dele aí Dá parabéns pra ele lá Que é top a nave aí, viu? Falou, Diegão Falou, Alcino Um abraço pra vocês aí Chegou mais um inscritão também aí O homem aí Que veio nos conhecer Acertou a munheca E aí o chofé Pagou o Fanta pra nós Fala, Julião Bom dia Casa cheia hoje, hein? Graças a Deus É isso aí E os Scanners envolvam Para de chegar, hein? Tá chegando bastante Tá roubando muito Todo dia eu fiz um vídeo lá no canal Não sei se você viu lá Você viu lá? Os caras roubou os farol dos Volvo Roubando pra caramba aí, né, cara? Não, e cada dia Todo dia a gente recebe ligação Recebe vídeo Do pessoal mandando Que a gente sabe Que a gente desenvolve os anticurtos, né? Infelizmente A gente, os caminhões melhoraram muito A tecnologia é avançada Mas Cada dia que passa A gente É, é muito avançada Muita tecnologia As peças se tornam caras Então tem pequenos componentes A gente vai custar Até 20 mil reais 25 mil reais E por isso que estão roubando E aí Entendendo essa dor do caminhoneiro É o pessoal Entre em contato conosco Pra poder Tentar resolver esse problema E nós desenvolvemos as travas De acordo com a demanda Então quando a gente sabe Que estão roubando alguma peça Do caminhão Alguma peça que é cara A gente vai desenvolver Uma trava de furto E o Júlio É isso aí Já é pioneiro Isso aí Desde muito tempo Não só em peça De customização Mas isso aí Segurança também Charada Hoje está top O forte nosso O forte nosso o que que era Antes era a suspensão a ar E a customização de caminhões E hoje nós estamos Se tornando referência Também na proteção dos caminhões É isso aí Estava olhando o meu Ele sabe Mostrando Vou até mostrar pro pessoal Tem que desenvolver o meu Ali também Não demora É perigoso E esses caminhões Você já está colocando também Já colocou Já tem Mostra pra gente O pessoal fica alerta Você que tem scan A galera toda Antipurto do pescador Peça desenvolvida E patenteada O antipurto do módulo Do chassi Do lado esquerdo Que é a pecinha preta ali Exatamente Põe a mão pra gente aí Põe a mão aí Marcelo No antipurto aí Aquele ali é do módulo É aquele módulo lá De controle de gases Do caminhão Então tem o antipurto também O módulo daquele lá Tinha custado de 18 mil reais Nossa Aí aqui tem o antipurto Do servo na embreagem Que foi um dos primeiros Que nós desenvolvemos Aqui Eu estava até falando agora Pro chofer aqui Pra colocar aqui O antipurto da válvula Dozadora Porque Teve um caminhão Esses dias Que nós colocamos O kit completo De trava antipurto E o pente Tinha levado A válvula dosadora Que vai aqui embaixo Uma peça de 13 mil reais Nossa senhora Então tem o antipurto Da válvula dosadora Antipurto da bomba Do ar Temos o kit completo De travas antipurto Que vão proteger as peças Que são vitais Para o caminhão E você tem uma promoção Para esse kit todo Para o pessoal Que chegar aí Tipo assim Faz toda no geral Pega do farol Tudo Eu só vou falar Que vai através do Carlinho Vai ganhando São de bola Esses faróis também Que é caríssimo Eles roubam também Esses faróis aí Esse daqui Está com a trava Largada Por um faróis Um farói desse hoje Na média de 4.500 reais Um paro só Então você vai comprar Um par de faróis Hoje aí Se você perder Se não cortarem o chicote Que a gente sempre fala Se cortou o chicote Aí o prejuízo é maior É complicado Esse aqui também Está colocando Todo o kit De travas antipurto Está fazendo a customização Aproveitando Fazendo o completo O caminhão zero quilômetro Saiu da fábrica Vem para cá direto Está fazendo a customização Suspensão a ar Buzina marítima É bom a gente colocar no canal Porque a galera que não sabe Já comprando novo Já não sabe como é que é Tem muita gente Que não sabe Tem muita gente Que tem um caminhão desse Tem um povo Tem esse que Não sabe que roubam as peças Pessoal Os caras estão roubando Esse daqui já está Com antipurto já Na dosadora Então se a pessoa Não tirar essa chapa aqui Ele não leva a dosadora E o caminhão que roubaram Inclusive levaram essa chapa Que também deve ser bem caro Se você for comprando A concessionária Pode ter que pedir o Julio Para fazer antipurto Contra ladrão Para roubar esse ladrão É foda Mas é isso aí Esse aqui ó Está com um kit completo Está com um pulo também É uma peça que o pessoal Acha que não roubam Que é uma peça que vai aqui embaixo Que é o módulo do motor Toda hora a gente recebe vídeo De caminhão roubado O pessoal está dormindo no posto E quando os caras levam Leva de 5, 6 caminhões A mesma Um caminhão do lado do outro E ele já leva na sua casa É complicado Aqui ó As coisas das baterias É tá É isso daqui Você desenvolveu Tudo uma exclusividade Charada truque aí né Galera É todas as coisas Nós desenvolvemos É patenteada Alguém copia esse trem Como é que fica isso aí Já teve caso de alguém copiar Não tem nem copiando É O servo da embreagem Nós desenvolvemos E hoje em dia Tem um monte de gente copiando Mas agora a gente Com a patente Está conseguindo tirar Muita gente do mercado Que estava fazendo É porque é uma criatividade sua né Exatamente Então se você quiser colocar Trava Anticurto Servo Da embreagem Do Scania Eu que desenvolvi a peça A peça foi desenvolvida E patenteada por mim E se você não comprar O nosso Ou do nosso parceiro Vai estar comprando Uma peça pirata Não vou comprar um CD pirata É É É a mesma coisa É uma peça falsificada Infelizmente existem essas coisas né cara A pessoa cria Tá aí A pessoa vai lá Pega o projeto pronto Quer fazer igual Exatamente Pra criar Mas alguém que estiver aí Quiser dar moral também Pra nós Só denunciar Tá copiando Júlio Pode copiar não Cada um tem assim Faz o seu né não E é isso aí É Pra criar Tem o processo de desenvolvimento A criação O investimento Tem paciente Tem um monte de coisa Aí o cara vai lá Pega a peça pronta É igual uma empresa Criou um caminhão desse Vai outro lá Fazer outra rap Igual não pode né cara Então a vida é assim Mas é isso aí Júlio Ó pessoal Quem quiser começar Se segurar Falar que vem através do Carlinho Pode falar que é 10% de desconto Aí ó Viu Então tá Mas é isso aí Acabar o meu ali Agora ali também Estou olhando pra São Paulo Fazer uma gravata Ó Do homem aí Tem as camisinhas também Boné Vamos tá com os bonés lá Cada dia esse verde aqui Ficou lindo aí agora Ficou bonito esse verde Ó Tá chegando a topa do mundo É Ficou da hora esse verde aí Top demais mesmo Mas é isso aí Vou me despedindo de vocês Amanhã eu tô por aí Fico com Deus Aquele abraço Tudo de bom Tchau 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 Tchau